Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 16º Tropa Liberadas, eu sou o Gustavo Melão e hoje comandarei o papo diretamente das nossas casas. Muito boa tarde, bom dia, boa noite aí pra vocês. Fala, Skit, tudo bom? Bom, bom tudo. Bom dia, noite e tarde pra todo mundo. O setup é diferente. Engraçado que é um setup diferente do que a gente faz normalmente na Riot, mas é um setup que a gente tá acostumado com tantos e tantos e tantos anos fazendo isso de casa, né? E é que eu posso tomar café, tô feliz, tá, Cash? Boa tarde, Melãozinho, bom dia, boa noite, sei lá, quando é que você tá assistindo esse programa aí pra você de casa. E pra falar de Lozinho, a gente dá um jeito, né, Melãozinho? Dá um jeito em tudo, a gente pode comentar sobre o CBLOL, falar um pouco sobre como vem sendo e vambora. Vambora, vambora. Então, vocês devem ter visto as notícias, o CBLOL, o Circuitão e todas as outras transmissões estão suspensas e com medida protetiva contra o Covid-19, vulgo coronavírus. Então, a gente vai continuar produzindo conteúdo e o Tropas Everadas, já que não tem a rodada neste final de semana, a gente resolveu falar um pouco do que já foi, do que tínhamos de expectativa pras equipes, pro campeonato, pro CBLOL e o que tá sendo a realidade. Então, eu vou começar falando desse bloco de baixo desses três times aí que estão dividindo pros otimistas da sexta colocação, pros pessimistas da oitava colocação, né? Então, Redemption, TZ e Kabum. Começando pela Kabum, que assim, a minha expectativa inicial da Kabum era que um time que podia surpreender. Mas eles surpreenderam só às vezes, né, Skit? Acho que ainda é um time que pode surpreender, ainda é um time que de vez em quando parece bom, de vez em quando parece forte, sabe? Ele tem uns raios de luz que batem, mas aí tem uns drafts que jogam toda a escuridão em cima, tem decisões em game que parece que o time não tá 100% e o Wizz vira e mexe e decide não jogar, o que atrapalha bastante. É, Takeshi, você tinha expectativas, assim, pra Kabum? Eu tinha expectativas ruins no geral, principalmente na questão do Tuts, né, de estar substituindo o Dinkedo, toda aquela história e tal, mas não foi aonde, acho que a Kabum pecou mais, sabe? Eu acho que a Kabum pecou em outras coisas e aonde eu tava mais com medo, de certa forma, não foi aonde realmente que estourou, sabe? Que a corda estourou pro lado da Kabum. Acho que foi realmente que uns drafts duvidosos, jogos que, tipo, nas primeiras semanas eles não entraram muito, mas que depois, aos pouquinhos, eles foram se arrumando e mostraram uma clara força ali no Parang, pra ser um cara meio que pra liderar, eu não lembro agora de cabeça, mas de vários jogos que eles ganharam o Parang, se não me engano, acho que foi MVP, se não todos em, tipo, 90% digamos. Todos os jogos, todos os jogos. É, então... Tem quatro gols, tem quatro MVP. É, então, a gente vê claramente que ele é meio que um norte ali pra essa equipe, e como eu falei, eu tinha muito receio dessa questão do Tuts, ser um cara novo, mas não foi aonde eu vejo que a Kabum tá sofrendo mais. Mas, com certeza, o Tuts tem coisas a melhorar, mas a Kabum, mesmo assim, não tá precisando que ele dê um step-up muito grande, sabe? Eu acho que o Tuts é até um candidato à revelação, assim, acho que o crescimento dele, a evolução dele tá sendo positiva, um pouco promissor. Mas, assim, Skit, comentamos, você principalmente falou dos drafts e do Wizz. Se colocar uma balança, eu sei que é difícil separar, mas se você colocar uma balança, o que que pesa mais? Esses drafts duvidosos, como você colocou, da Kabum, ou as atuações do Wizz pra essa inconsistência do time? Ou dá pra falar da performance individual de todos como um todo, não só do Wizz? É que parece que o Wizz que traz o draft duvidoso, então aí que fica a dificuldade, sabe? Quando ele puxa a Nidale dele, puxa as coisas diferentes, que 100% foi ele ali que puxou esse tipo de coisa. O time meio que tem que se encaixar em volta, e não são só esses jogos que o time vai mal também. Tem outros que eles não conseguem performar, com escolhas mais típicas, que também não conseguem realmente encontrar tanto o seu estilo de jogo, o seu ritmo, e fica tão estranho que até os céus tá meio apagados, sabe? A gente falou tanto dele ano passado que não tem ritmo pra conseguir incorporar o seu jogo, ir pra cima, daí o Zave, Dudes, ficou essa troca agora, daí sai o Cake no meio do split, muito estranho, muito, muito estranho. Então, Cash, você acha que já deu pra ver algum impacto do Abaxel, da entrada dele, positivo ou negativo, também sobre a saída do Cake, mas você acha que o Abaxel já conseguiu promover mudanças? Olha, se for falar de draft, eu já falo pra você que eu não gostei muito, porque Graves pra mim não é uma coisa que aparece tão claro agora, acho que eles pegaram o Gangplank também, tipo, muito cedo pro Parang, como a gente falou, é um cara que é o Norte ali, então eles estavam no lado vermelho, pô, tinha last pick pro Parang, ele já trouxe Karim, ele já trouxe algumas coisas, a não ser que seja uma prioridade muito absurda, como era o 7, ou como tava sendo, sei lá, o Orne também, tudo bem, aí eu entenderia você pegar esse campeão mais cedo, assim, pro Parang, mas logo um GP na primeira rotação, do lado vermelho, eu achei muito, tipo, vazio, sabe, eu não consegui entender muito bem, então eu não consegui ver muita coisa do Abaxel, onde que ele tá plantando a sementinha dele, sei que ele é um cara que ele trabalha muito bem em questão de ver, sei lá, 10 votos por dia, consegui dissecar pra você o que os times estão fazendo, por que que estão fazendo, mas não vi uma marca dele ali ainda não, até porque ele não é bem esse estilo de cult, ele não tem um estilo muito marcado, tipo, ah, vamos seguir o macro, bem metódico, sabe, não, ele é um cara mais analítico ali, mas se for falar de draft em si, eu também já não gostei muito dessas duas primeiras semanas que ele tava aí comandando, saca? E agora, Redemption, que eu acho que era o time, não sei se é unanimidade aqui, mas pra mim era o time que menos empolgava, primeiras semanas que... Tite, todo mundo falou, nossa, tamo errado, hein, viagem, eu não sei, eu não sei se eu tava tão errado assim, não, velho, quando a primeira semana mesmo eu falei, ah, mas tá, mas ganharam o DNTZ e da Kabum, que tinha mostrado ali o pior desempenho daquela semana, né, mas... É, ainda assim, tipo, parecia que eles tinham um estilo, eles tinham uma identidade, que era jogar em volta do Balcan, só que, assim, esse meta não comporta isso e o time não aguentou o tranco no decorrer das semanas, fizeram o K de inverso, né, em vez de ganhar tudo, perderam absolutamente tudo e foi, acho que um choque pra eles também, porque eles começaram bem, começaram no hype, tem jogadores claramente emotivos, como a gente falou, como a gente viu bastante durante as semanas e agora o Balcan saindo, parece que o time tá se encontrando de novo, mas é difícil saber como que tá o clima lá na casa em si, porque com tantas derrotas assim, o Takeshi pode falar melhor que vai começando a pesar, o Balcan já também é um cara que você vê pela câmera de pegar o mouse e jogar na mesa, o cara meio bravo assim, como que acontece de errado, mas eu não sei como tá na casa também. Isso com certeza deve ter impactado nessa decisão de puxar o Cephas, até porque, como vocês mesmos falaram, o Balcan era o cara que aparentemente era o cara que pegava recursos, o cara que tentava carregar, jogou até de shivana, tentou trazer umas coisas dele ali, jogou bastante de kartos quando tava aparecendo um pouco ainda no CBLOL e ele claramente não tava muito de acordo com como o time tava jogando ali, ele tava assim um pouco frustrado, deu que já joguei ali, já sentei ali naquelas mesmas cadeiras ali, sei que ele tava um pouco frustrado com alguma coisa, com alguma situação lá dentro, e aí acabaram que eles sacaram ele, trouxeram o Cephas que, na minha visão, foi uma boa mudança, que a gente teve tanta mudança no CBLOL que a gente fica, tipo, aquela cara de interrogação, sabe, tipo, mas por quê? Por que que puxaram esse cara? Por que que tão usando esse? Mas eu acho que o Cephas em si foi uma que me agradou, de maneira geral. Mas com o problemático, com o ruim é você, no meio do campeonato, ter que mandar pro banco a sua principal contratação, sabe? Eu acho que isso já, na época que saiu as escalações da Redemption, eu principalmente, acho que tiveram outras pessoas, não lembro se vocês, mas levantei, questionei a contratação do Balkan, do Patrick, né? Do Patrick, acho que tá respondido, ele jogou bem acima das expectativas, mas o Balkan, que é a sua principal contratação, que tinha já um currículo, você tem que colocar ele na reserva, no meio do campeonato, pro seu time rodar, é preocupante, não é, Skit? É, o que pareceu é que eles não conseguiram adaptar, então eu não sei se é uma coisa do jogador, que não quer adaptar ao estilo de jogo. Um pouco daquele dos coreanos que o Brasil que acha que tem que carregar todo o jogo em vez de jogar pra equipe, então a gente viu dessas chivanas e cartos da vida, ele querendo puxar essa responsa, e não sei se ele não confiava no time pra setar o mapa, porque ele não jogou assim a carreira toda dele, ele não foi sempre esse super carry. Até naquele split em que ele foi pro MSI com a Bombers, ele não era o super carry do time, ele era um habilitador, ele era um cara que sim, se precisava, carregava, mas ele jogava muito mais pra tentar habilitar o time, tanto que o campeão mais jogado da carreira dele é Jarvan, pra tentar aparecer um pouco mais nesse quesito. Então é uma incômoda muito grande que a gente só pode responder, só dá pra responder quem tá lá, quem tá no time pra saber por que que ele foi pra reserva, mas do que a gente viu, o Cefs é o oposto. E eu acho que tende a melhorar a equipe, e quem sabe se o Balcan voltar disposto a fazer esse papel, eu acho que ele é uma escolha melhor pra tentar impor na equipe. É, e acho que com essa entrada do Cefs, rapidinho, rapidinho, deu pra ver bastante do Crash, a melhora que ele deu, mas ainda fica uma cutucadinha aí pro Nilzão dar uma sacudida, porque eu acho que precisa ter mais dele pra esse time conseguir dar uma engrenada melhor pra esse resto de campeonato. Outro time também que, esse eu acho que é o time que mais ficou, e não sei se ainda está abaixo das nossas expectativas iniciais que é o NTZ, que é o time que foi campeão ano passado, foi vice-campeão, ficou a uma partida, uma partida de vencer a segunda etapa do CBLOL no passado, manteve seu elenco, se reforçou em lugares estratégicos, a volta do House, veio o Zoan, o Tian Si, uma galera, e eles penaram, patinaram a primeira metade inteira do CBLOL, e agora parece que estão conseguindo se arrumar, Skit, era pra ter sido duas vitórias a semana que passou, certo? Eu vou dar uma desculpa pra NTZ aqui, eu vou arranjar uma desculpa pra NTZ, que se o CBLOL ainda fosse, se o CBLOL ainda fosse MD3, eu acho que ele estaria melhor na tabela. É a desculpa que eu posso arranjar pra NTZ, pronto, é essa. Porque tiveram muitos jogos que eles perderam, tipo... É, Davi, Skit. É, então, você vê. Já é desculpa o Rui na vida. É, essa daí é péssima. Mas, ainda assim, NTZ perdeu muitos jogos que foram muito próximos, o Mikão mesmo constantemente falou isso, em DDN, diversos quadros que a gente conversou com ele, de... foram muitos jogos que foram no detalhe, e parece que, tipo, se tivesse mais um joguinho, arrumava e conseguia vencer, né, poderia fazer melhor. Então, acho que, no sistema atual, como o time se perdeu muito durante o split, se perdeu bastante, eles demoraram pra achar o elenco ideal, eles não conseguiam performar logo de cara, logo na primeira partida. E isso prejudicou muito, eles erraram bastante, a gente ainda viu isso nessa última rodada contra a PRG, que eles estavam com um jogo ganho. Aquele MF não é pra perder, mas nunca, nunca que uma MF daquela perde um jogo. Ainda assim, eles vacilaram, então, ainda tem alguns traços dessa indecisão, mas eu acho que, a partir do momento que eles encontram esse roster ideal, eles ainda têm esperança. Não é muito alto, precisa ganhar basicamente tudo, mas ainda tem esperança. Takeshi, vou profetizar aqui, posso profetizar uma coisa? Vamos ver se você concorda comigo. No momento, a Prod e a PEN, são os times que estão ali em terceiro lugar, com sete vitórias, e a NTZ tá ali no blocão com quatro. Se a NTZ não tivesse perdido esse confronto pra Prod, eles estariam com cinco e a Prod com seis, muito mais próximos aí deles. E agora a Prod abriu 2-0 no confronto direto. Sim. Essa derrota que a NTZ teve pra Prod vai ser o que vai deixar eles de fora do playoff. Vai custar o playoff, será? Literalmente vai custar o playoff, concorda? Tudo bem, pode profetizar. Não sei se vai se concluir, mas assim, a NTZ tem acho que três pontos, assim, que a gente pode trazer deles bem rapidamente. Quando você ia fazer um top 4 do CBL, eu acho que não tinha um cara que não colocava a NTZ nesse top 4 do playoff, porque tudo fazia sentido, e essa equipe mantinha a mesma base, chegou em duas finais, etc. E ia chegar, tá ligado? E isso não, claramente, não tá nem perto de acontecer como você bem mesmo disse aí, como você mesmo profetizou, né? Você profetizou. Segundo ponto, eu acho que dessa vez, pra mim, o buraco tava mais embaixo, sabe? Tipo, outras vezes tinha aquela parada de, ah, a NTZ é um time que no começo tá ruim, mas depois melhora e não sei o quê, mas dessa vez, pra mim, acho que o problema foi maior do que eles já sofreram anteriormente, não sei o porquê. E o terceiro ponto que meio que ia falar de coisa boa agora deles, que realmente aquilo que a gente falou sobre o Envy parece que tá se desenhando conforme a gente imaginou. Acho que a entrada do House fez um bem danado pra essa equipe, ele é um cara muito ativo e que tá meio que sendo um protagonista em diversos jogos em questão de proatividade, em fazer o jogo rodar, em pegar recurso, em jogar agressivo, tá ligado? Então, eu acho que isso é uma coisa que favoreceu bastante agora a NTZ, que é essa volta dele. Acho que são esses três pontos os mais relevantes que eu vejo nessa jornada deles aí. Sobre o buraco da NTZ, o maestro falou um pouquinho sobre isso. Então, eu já dei uma desculpa, eles têm outra, de que eles, durante o split, decidiram fazer ou atrasou o processo de mudar de H pra G.O. E durante o split, os jogadores começaram a sair de casa. Essa desculpa é boa, esse vídeo, essa é boa. Começaram a ter que se virar na vida real aí, ficou todo mundo confuso, todo mundo sem saber o que fazer e deu no que deu. É, acontece. Já foi morar sozinho a primeira vez, né, Skit? Já. É complicado. Um time que eu acho que esse time tá exatamente nas expectativas de todo mundo anterior ao campeonato e agora, que é a Fúria. Que é um time que, desde de outros nomes, é esse time que fica meio de tabela, consegue uns resultados incríveis, como foi o primeiro time a vencer o Flamengo e depois tem umas derrotas que não faz sentido, como perder pra Redemption, que era o Lanterna até então. Então, a Fúria é isso aí, desde que eles foram pro CBLOL em 2018. É isso que é a segunda etapa de 2018. Então, eles tiveram início muito bom até a terceira semana, terminaram a terceira semana 4-2 na segunda colocação. E agora estão aí fora da zona de classificação, fora das semifinais, tentando, né, nessa confusão de tentando saber qual que é o melhor elenco, mas parece que eles descobriram qual que é, né, Taka? Parece que sim, mas como você mesmo falou, aquela questão do Balkan, de trazer o cara, a grande contratação deles também foi o Minerva e a contratação que a gente não viu nada de muito bom ainda vindo dele, pelo menos nesse campeonato. Então, a mesma coisa que a questão da dependência do N, ainda parece que existe, tipo, essa lineup acho que deu uma melhorada, deu um Q ali a mais, acho que o Sting tava conseguindo jogar melhor o early game do que o Minerva, por exemplo, então tirou um pouco dessa dependência do N de, tipo, fazer realmente ali um estrago numa teamfight, escalar, etc, mas é uma equipe que ainda também, como você mencionou, tá no meio de tabela e é claro que tem que estar ali, tipo, teve uns pontos muito legais, que o N fez da boa, na maioria desses pontos, e que conseguiu ali umas vitórias importantes pra não lutar, na minha opinião, nesse momento, pra não lutar pra cair, que eu acho que é onde eles vão disputar agora, não acho que, eu não vejo força, eu não vejo um ar de que eles vão brigar por esse top 4 neste momento de cebelão, então acho que eles vão brigar ali pra se manter nessa meiuca. Skit, sabe o que eu vejo de problema crônico nesse time, vamos ver se concorda comigo, eles têm dois jogadores, pra mim, fora da média, fora da curva, que é o N e o Alternative, mas eles têm uma grande dificuldade em montar planos de jogo, esquemas de jogo, estruturas de jogo pra utilizar de fato esses dois jogadores nas suas forças, sabe? A gente vê o N muitas vezes durante as vitórias deles, a maioria passou pelo N, mas muitas vezes meio, não tinha uma construção tão ativa, sabe? E o Alternative às vezes fica ali, se vira sozinho, você sente a mesma coisa? Eu acho que é estranho, é difícil falar, porque realmente parece que o time não tem um plano muito fixo, muito forte, né, tipo, não consegue executar, às vezes tem um plano muito forte, e não consegue executar dentro de jogo, acho que muito também por underperform das partes. É muito estranho um time que tem tanto underperform constantemente, sabe? Você tem o Fitts que tem um dia que ele joga e no outro ele nem levou o teclado, sabe? É difícil comparar esse tipo de coisa. E eu falo desde já, a Fúria vai trocar, não vai ficar com esse roster, eles futuramente vão trocar de novo. A não ser que a comissão técnica deles seja muito forte, com muito apoio da diretoria, Minerva e Fitts não ficam de fora até o final do split, eles vão, eles têm uma voz, o Minerva tem bastante voz pra voltar a jogar, pelo menos a impressão que passa de todos os times que ele já passou até hoje, o Fitts também, do que a gente já ouviu falar da dinâmica da casa da Fúria, por tudo que passaram já, percante, etc. E acho que vão acabar trocando de novo, quem sabe até mais cedo do que a gente imagina. Mas, se isso vai ser bom ou não, eu acho que a resposta a gente já teve. E agora, o outro bloco, o bloco dos times que inauguram essa zona de classificação para as semifinais, estão empatados aí com sete vitórias, PEN e PROD, a PROD que... O que aconteceu? O que aconteceu, Takeshi? O que? O que que aconteceu com a PROD? Então, já vou até fazer uma relação entre os dois, entre PEN e PROD. Pra mim, são duas equipes que quando perdem... É, também. Pra mim, são duas equipes que quando perdem, elas perdem por motivos contrários, tá ligado? A PROD, pra mim, é um time que força demais as coisas. E a PEN é um time que quando perde, até quando ganha também, tá? É um time que vai, tipo, muito lento, muito devagarzinho e de uma maneira até apática, tá ligado? Então, tipo, a PRG, ela força muitas coisas de um jeito que já tá bem cantado. FNB, certa level 3, pega o alone, pega a pressão, dive a top e tenta ficar fazendo essa jogadinha. Em alguns jogos isso tá dando muito certo e quando dá certo é muito bonito de se ver. E quando dá errado também, parece que, tipo, eles só veem aquilo, saca? Eles tão assim, ó, mano, temos que fazer isso, temos que fazer isso. O que é a minha preocupação lá desde o começo do campeonato, que é, tipo, se esse time um dia depender de uma fase de rotas boa do Garo e do Oz vai ter? Ou será que não, tá ligado? Será que tem que ser esse jeito mesmo? É o cara que tem que rodar o jogo, é FNB e Amp, às vezes trazendo um alone ali ali pra forçar essas jogadas em volta deles. Então eu fico com essa dúvida, mas ao mesmo tempo um elogio também. Quando dá certo, dá muito certo. O Garo tem calado a boca de uma galera, né, Skit? Você acha que Niu Takeshi deveriam começar, talvez, jogar para ele? O Garo já teve umas duas, vai, Lame e Faces boas, Edgar e Oscar, eles conseguiram vantagem. Foi até pouco, acho que tinha alguns joguinhos legais. Mas, como o Takeshi falou, eles estão presos no único estilo de jogo que é estranho. Como você falou, acho que valeria tentar jogar para o Garo e para o Oz de vez em quando, sabe? Dependendo do time que você está enfrentando, dependendo da composição que você conseguiu montar. Porque você ir para um jogo com um plano, acho que o Takeshi pode falar melhor. Todo time tem um plano de jogo para aquela partida, para aquele adversário, né? Você quer um draft específico. No entanto, você tem um adversário que está respondendo, que está se adaptando ao que você está fazendo. É possível você ter variantes, variáveis dentro do seu plano de jogo para você shiftar, você mudar o lado do mapa que você quer jogar pelo draft que você fez, como o draft finalizou. E parece que isso não acontece. Eles vão com aquele plano, o plano é jogar aquilo e acabou. Não existe uma adaptação dentro do próprio draft, do próprio jogo. Ou se existe a comunicação para fazer isso dentro do jogo em si, eles não estão conseguindo aplicar muito bem. Takeshi, se você não tivesse acesso aos números da PROD, só assistindo esse time jogar, quem você diria que é o jogador que pega mais porcentagem de ouro e que causa mais porcentagem de dano? Mais porcentagem de ouro, acho que é FNB. E porcentagem de dano, top lane é muito relativo, então não colocaria FNB como porcentagem de dano. Colocaria... Ah, o Garo jogou de Sivir, velho. Sivir farra uma dano pra caramba, então seria o Garo. Tá, mas ele jogou uma partida de Sivir só, várias outras... Nesse instante, nesse instante, o Garo é responsável por 28,5% do dano, que é muito alto, é muito alto, é acima da média, assim, que você tem por aí, é, acho que 27%, acho que quando começa a ficar relevante. E ele também é com larga folga quem mais pega ouro. Ou seja, tá errado o jeito que a PROD tá jogando. Porque se ele joga desse jeito que a gente sempre vê ele jogando, e o Garo tá causando mais dano, o Garo tá pegando mais recurso, alguma coisa muito estranha tá acontecendo. Então, mas é que os números mentem. Eles mentem, mas não mentem, sabe? É muito alta a porcentagem. É, é muito alta, mas... Por exemplo, quando a gente fala que o cara, sei lá, joga muito de EZ também, que ele jogou, joga de muita coisa. Tipo, essa questão de dano, ela fica muito relativa. Às vezes você fica dando Qzão no Brawl na lane. O próprio é Félio também. É a Félio também, ou dá aquela ult em área lá que causa uma polêmica mais difícil. É outro time, né? É um time mais lá pra cima. Então, os números acabam mentindo. Só que, como você mencionou, o FNB é o cara que a gente espera ver mais e tá, os números não contam. Mas eu acho que o FNB e o Alonad ainda são os caras que determinam quando esse time realmente vai bem. O Garo teve um jogo que eu falo pra você que, tipo, me marcou que foi aquele de Jean lá, que ele tirou um triple kill do nada, você lembra desse jogo específico? Foi um jogo que eu acho que o Garo realmente foi, tipo, impactante ao extremo. O resto, tipo, foi muito mais eu tenho lembranças do FNB, jogando bem a rota, e do Alonad de Kiana, e esse tipo de coisa. Então, é um time que, pra mim, é o que eu tô falando. Quando as coisas ficam boas, dá muito bom. Só que quando dá ruim, parece que eles ficam cegos e seguem a mesma coisa sempre, sempre. Sabe por que o Garo tem esses stats? Por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque o estilo de jogo da PSG é jogar para a ação do FNB. Não jogar para dar tudo para o FNB. Você tá jogando na rota do FNB pra fazer o lance com o FNB, então ele não fica parado farmando do outro lado do mapa, o que o Garo faz. Então, você tem o ouro todo indo para o Garo, enquanto a ação tá sendo em cima do flanco, da rota, do jogo do FNB, do Alonad, e eles estão com participação em abate, eles estão aparecendo para justamente isso. Só que, de resto, o Garo que pega o recurso e, de vez em quando, ele carrega no final. Tá vendo isso? Que tipo que você usou aquela desculpa ruim lá atrás? Você tem desculpa boa. Gostei dessa também. E agora um time que tá começando a empolgar, finalmente, a PEN? Não, pra mim ainda não. Então, eles, assim, vamos ver o histórico da PEN. A PEN perdeu os dois jogos para o Flamengo, os dois jogos para a Cade. Só. De resto, eles conseguiram um Kakabu e ganharam todos os jogos que jogaram contra as outras equipes. Então, eles estão conseguindo fazer a lição de casa deles pra se manter ali em cima, né? Mas ainda tem um abismo pra Flamengo e Cade. É isso que eu sinto. Então, o que eu sinto? Tipo, a gente tava... Não só a gente, né? Todo mundo que tava assistindo o campeonato. Até esse 2-0 dessa semana, tava todo mundo com a mesma impressão. Aí, beleza. Eles ganharam agora esse 2-0. Foi um 2-0 que, contra a RDP, pra mim, foi dominante ao extremo. Um time que jogou bem de ponta a ponta. Contra a Kabum, algumas coisas ali. Botlane dava pra ver que o BRTT e o que não estavam... Num dos melhores dias. Pode ser por motivos externos, etc. Mas que, enfim... É um time que eu não vejo ainda que tá clean, sabe? Até porque não tem nenhum time que tá clean ainda, que tá jogando 100% no CBLOL. Só que eu não consigo sair de um time que eu via apático. Aí ganha um 2-0 e eu vou hypar. Entendeu? Tipo, eu acho que a gente vai polarizar muito essa PEN. Que acho que a galera até já deu uma hypada demais. Que, na minha opinião, ainda sim ganharam desses times. Eu preciso ver eles ali realmente contra um time que tá melhor. Não precisa nem ser Flamengo e Cade que tão mais cima. Pode ser o MTZ que já melhorou, tá ligado? Pode ser um time de equipes que já mostraram um jogo melhor. Eles melhoraram? Melhoraram isso, tá claro. Melhoraram. Tiveram jogos que deu pra ver uma proatividade maior. Que é a coisa que a gente batia desde o começo. Mas eu ainda não consigo sair do tipo... Ah, esse time aqui não tá tão bom. E ganhou 2-0 e melhor time do Brasil. Entendeu? Ainda preciso ver um pouco mais. Mas é um time que melhorou. Tem algo interessante que o RTT falou recentemente. O quê? Que como ele ficou doente e não conseguia falar. O resto do time teve que se comunicar mais. E isso ajudou o time a se entender um pouco melhor na força, sabe? Gostei dessa desculpa também. Então, mas isso é um negócio que assim... Isso é um erro muito grande da PEN como equipe já. Tipo, não é o seu AD Carry que tem que ficar afanando a maioria das coisas, tá ligado? Tipo, geralmente quem vai falar o mínimo possível é o AD Carry. O AD Carry, tipo, ele não tá coordenando a rotação da side. Ele não tá controlando a visão no momento certo. Tipo, se a PEN dependia do BRTT até a rodada 9 ali pra falar as coisas e fazer as coisas, eles tavam, velho, tavam fazendo besteira. Eles já tinham que ter, tipo, detectado isso e ter feito essas coisas melhorarem. Se foi esse fator externo que ajudou eles a arrumarem a casa, tá bom. Mas, tipo... Tem que arrumar mais. Tem que acelerar um pouco mais. Acho que também agora... Ó, mais uma desculpa, hein? Hoje eu estou... O rapaz tem as desculpas aqui. Mas agora o Songwan e o Kito estão aprendendo inglês, né? Então talvez melhorou um pouquinho, dá pra fazer umas calls básicas. Dá pra começar a conversar. Assim, PEN tá melhorando. E NTZ também tá numa crescente muito grande. A própria Redemption, que teve essa vitória agora contra o Flamengo, foi linda. Foi bonita. Acho que todos os times, pelo menos uma vez, tiveram um pico de performance incrível. E o Flamengo, que teve um pico de performance maravilhoso no sábado, no domingo, não vejo... Eu não entendi aquela derrota pra Redemption como o Flamengo vacilou, o Flamengo escorregou, o Flamengo, enfim... Acho que teve... Assim, bota na conta da Redemption que eles foram incríveis. Essa derrota aí pro Flamengo é pra... Dá pra aprender alguma coisa, Takeshi? Eu acho assim, beleza, foram os caras. A gente tinha um plano de jogo que os caras leram. Foram melhores. Vamos seguir aqui. Então, pro Flamengo, acho que eles mudaram um pouco. Principalmente a questão do pique do Ranger. Mudou um pouco, sim. A volta do Lucy voltou àquele time que a gente já viu de forma agressiva. Acho que isso ainda é bem expressivo, né? Pra mim, esse... Como o Lucy consegue rodar o jogo muito melhor do que os outros suportes, pra mim, isso é escancarado. Mas pra essa semana, eles trouxeram caras na mão do Ranger. O Ranger é muito melhor de ele sim, de Elise, de Gragas, essas paradas. Então, pode ter dado... Uma certa diferença. Mas essa derrota pra Redemption que você mencionou, em específico, eu acho que foi um jogo melhor da Redemption do que o próprio Flamengo esperava, tá ligado? O Flamengo jogou picks normais, não pegou nenhuma coisa, tipo troll ou off-meta, tá ligado? O jogo tudo certinho, mas deu mole e a Redemption pegou a vantagem e soube usar. O Echo tava em todo lugar do mapa, rotação de uma lane pra outra, a bot lane vinha matar o Goku no mid, depois o Echo ia lá e devolvia pra eles de novo. Então, tipo, foi um jogo bom da Redemption que não dá pra excluir. Mas o Flamengo mudou um pouquinho ali as coisas, mas também não é nada pra se desesperar, na minha opinião. Mas mudou também no sábado e deu certo, né, Skit? Acho que time diferentes, né? Time diferentes e composições diferentes. Acho que a composição do domingo era muito dependente do matchup do mid. A partir do momento que o Echo sai 2-0, 3-0, a Irelia fez nada. Fez nada. Não era um campeão naquele jogo. Foi a repique, inclusive, né, Irelia? Exato. Porque ele queria ganhar e ele precisava ganhar. Só que daí você faz isso com o Kartos. Fica mais ou menos. Daí chega no ponto que o Kartos é solado pela Sejuani, que não é uma coisa muito boa. Mas deu pra ver claramente que o plano de jogo desmoronou no domingo. Foi um ganho aqui no mid, ou a invasão da Sejuani, acabou. Sim, sim, sim. Enquanto no sábado, eu acho que eles conseguiram fazer esse plano de jogo um pouco mais restrito e executaram direito e deu certo. Mostra que eles estão tentando algumas coisas diferentes, algumas coisas que são um pouco mais arriscadas, que são um plano de jogo que dependem de uma execução mais afiada. E não tá 100% ainda. Acho que nenhum time tá 100% ainda, como a gente já falou. E agora a Redemption, ao contrário, que é a Cade, que no começo tinha muita expectativa, um time que veio bem do circuitão, tiveram um grande reforço com a contratação do robô. Tiveram um começo ruim. Não foi culpa do Zeke, foram outras coisas. Mas é um time que evoluiu bastante, conseguiu entender suas forças, suas fraquezas. Consigo ver algumas semelhanças ali entre o Gar e o Klaus também, já que são times que jogam pra parte de cima do mapa. E ele também tá ali surpreendendo, pegando um pouco de recurso, ele que tá sobrando, mandando bem. O Nosferos tá voando. Mas essa semana, Skit, eles tentaram aumentar o leque estratégico deles, eu sinto, e dar essa patinada. Você acha que foi a hora boa pra eles patinarem, pra escorregar um pouquinho? Momento perfeito pra tentar fazer isso, sabe? Você tá no topo da tabela, você já tem uma vantagem boa no seu adversário, tá ok, tem que realmente começar a testar. E acho que você comentou do Garo e do Klaus, acho que tá fazendo um paralelo de PRG e Cade muito grande, sabe? Porque os dois têm estilos parecidos, têm armas parecidas, só que eu acho que a Cade tem uma variedade maior dentro dos seus próprios jogadores. Tipo, o robô pode ser o FNB, ele pode ser o carry, mas ele também pode ser a pop, sabe? Ele faz os dois. E o Nosferos é o assassino e agora tá tentando ser o control mage também. Então, eles estão tentando diversificar o time, você vê que eles estão, à força, tentando trazer coisas diferentes. Enquanto o Klaus é o cara de utilidade, mas também já foi o carry. E até no jogo 30Z, que ele trolou, trolou ele sabe, que daqueles pick-off no mid-game foi, mano, sem desculpa, mas começou jogando bem. Começou quase fazendo um V3 ali, que eu fiquei assim, caramba, Klaus está confiante. Aquela jogada com o Ganky Bot, né? Aquele Ganky Bot que ele fez. Pareceu o Procurado, você lembra aquele filme, Takeshi, o Procurado, o cara faz curva com a bala? Parecia o Tizio fazer o curva ali, não sei qual era o jogo para os místicos. É, ele mandou muito bem mesmo ali. Eu acho que como vocês falaram, é um time que o robô tem essa característica de ser bem versátil, ele tem um negócio de tanque que ele sabe fazer aqui no Brasil e que geralmente ele não é tão punido, que é tipo o momento de transferir a pressão, entre aspas, que ele tem, não a pressão de rotacionar em cima do cara, de puxar a wave em cima do cara e ir. Ele vê uma janela, ele aproveita aquela janela e geralmente não é tão punido aqui no Brasil, então é algo que eu vejo de um diferencial aí até da VivoCade, esse fator robô de entender como que o mecanismo da equipe dele funciona, de quando que vá, de quando que forçar as coisas. E como vocês falaram, eles têm uma gordurinha para queimar. No jogo de sábado deles agora, no último sábado, estava ganho, né? Aquele jogo ali, o Jax explitava o set, explitava a Camille, tinha uma luta boa com o Azir, tá ligado? O Azir, o EZ ali. Então, tipo, parecia que tudo estava encaminhado, só que mostrou um problema de como é mais difícil você jogar com essas composições. Tipo, essas composições de Azir, de Maguinho, suporte, não é simples de você pegar um flank de Leblanc, matar o Alternative lá e ganhar o jogo, entendeu? E as coisas, tipo, ganharem e ser fáceis. Tem que ter uma coordenação, você tem que resetar na hora certa, você tem que controlar a visão, você tem que posicionar, você tem que ter a certeza de que você não está tomando flanco. Então, essas coisas aí mostram que é uma composição que é um pouco mais difícil de lidar e eles estão apostando, né? Pode ser que eles percam a liderança e isso custe lá na frente, pode ser, mas é uma coisa que só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Então, acho que é isso, meninos. Tivemos essa... A gente acabou de passar da metade, né? São 21 rodadas, nós já tivemos 12. Então, alguns times já consolidados, como a gente veio conversando, principalmente o Key de Flamengo. Quem vai para o playoff, Melãozinho? Oi? Aposta aí, você, zica aí, quem vai para o playoff? Eu não vou influenciar dessa maneira. Quem vai ficar de fora do playoff? Quarto lugar. Para eu não influenciar, quem vai ficar de fora? Key de Flamengo, pronto. Não influencia. Ah, é? Ah, Melão. Eu já queria saber quem ia para o playoff. Cara, se Key de Flamengo ficarem de fora, por alguma razão, você nunca mais... Mas a gente tem esses dois times bem consolidados, até entendo essas atuações no final de semana. Para a playoff, você precisa de versatilidade, de leque estratégico um pouco maior, estão nisso. Vamos ver esse pelotão aí, para garantir essas, em teoria, outras duas vagas. Muito obrigado, Skit. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, Takeshi. Valeu, valeu, Melãozinho. Valeu, todo mundo que está acompanhando, que assistiu. Você pode sempre assistir e acompanhar o Tropas Liberadas pelo canal da Ratchet Games Brasil no YouTube e também em todas as outras plataformas aí de podcast. A gente se encontra na próxima. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Um beijo na curação de vocês. É nóis. Tchau. Fala galera, aqui é o Envy e eu vim aqui falar para vocês darem um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se vocês não fizerem isso, eu vou ter que pegar as unhas no solo kill de vocês e vou ter que destruir. E aí E aí E aí E aí